Muitos anos de vida, parabéns pra você, mestra gata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Jôncio! Jôncio Marçal! Essa vai pro YouTube aí, Jôncio? Essa vai pro YouTube, alguma palavra do Jôncio Marçal? Não, só parabenizar mesmo, né? A festa é bonita, olha lá, temos o gremiço também, o pai do Jôncio, o seu Sidney, tá a família toda reunida, né Sidney, que coisa mais linda. Completo, completo, coisa mais linda, isso é muito bom, isso é muito bom, né Jôncio, isso é muito bom quando a família tá tudo completa, o sogro bom também, junto, né? A sogro, a piazada, tudo, o sócio do negócio, o sócio do negócio, o Adria, o Adria, é o Adria. E o Bérgio, um podioso, ele é bravo. Não me pediu. Vai lá, vai lá, vai lá, olha o verso, olha o verso. Lá vai o verso limado, nesta noite especial, sou o Adair Garcia e eu nunca gostei do mal, eu sempre gostei do bem, não sou fulano de tal, mas que Deus do céu sempre te ajude, te dê felicidade e saúde, meu cheiro Jôncio Marçal. Meu cheiro Jôncio Marçal, e que seja sempre um bom homem, e que tenha uma linda família, e que honra o teu nome, cantando o verso rimado. Hoje nós batemos a fome, e eu cantando o verso rimado, te dou um abraço apertado, por tu ser um bom homem. Por tu ser um bom homem, e eu comecei a recém, nós vamos comer o bolo, que é coisa que nos convém, fazer verso bem rimado, a este povo que te quer bem. Na base do Varifun, tu hoje completa 21, e tu vai chegar no pé. Valeu, 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 obrigado.